25º Domingo do Tempo Comum E dando continuidade hoje ao tríduo em honra a São Vicente de Paulo Há 85 anos os vicentinos estão presentes em Sertânia Realizando um trabalho de assistência aos mais abandonados Aos mais oprimidos pelas misérias materiais e espirituais E assim concretizam a sua ação missionária Servindo a Cristo na pessoa do pobre e do sofredor Celebramos hoje o segundo dia do tríduo em honra a São Vicente de Paulo Com o tema central São Vicente de Paulo, um apóstolo da artentíssima caridade de Deus Em consonância com a liturgia de hoje Temos como tema do dia São Vicente de Paulo, descobrindo Cristo, presente no pobre e excluído De pé vamos receber o nosso celebrante e demais ministros cantando Só com amor se move a vida Com muito amor não deixe a luz escondida Oh, diz o Senhor Vem, vamos nos vestir de Vicente Porque lá fora a nossa gente Vive a incerteza do amanhã Vem, vamos nos vestir de meninos Vem, vamos nos vestir de meninos Porque lá fora os pequeninos Querem um lugar ao sol Rezemos em ação de graças pelos aniversariantes de hoje Dia 25 de setembro Especialmente pelo aniversário de Marlene Souza Moraes Que Deus abençoe a todos que aniversariam hoje Especialmente a Marlene Também rezemos pelos nossos dizimistas Que Deus abençoe e recompense Pela família Vicentina Nós padres lazaristas A juventude Mariana Vicentina E a sociedade São Vicente de Paulo Que Deus abençoe o nosso serviço O nosso carisma Abençoe a nossa presença na igreja Rezemos pelo processo eleitoral Que se aproxima Que seja em paz entre todos nós Rezemos pelos doentes Que Deus lhes conceda saúde Rápido restabelecimento Rezemos por vocês que nos acompanham Pelas redes sociais Pelo Instagram Pelo Youtube E pelo Facebook Que Deus nos proteja Por intercessão de São Vicente Também pelos nossos irmãos falecidos Especialmente os que lembramos os nomes Nesta celebração E os da sociedade de São Vicente Os vicentinos Que já faleceram Que Deus acolha todos no céu Ó Deus Que para socorro dos pobres E formação do clero Enriqueceste o presbítero São Vicente de Paulo Com as virtudes apostólicas Vazei-nos animados Pelo mesmo Espírito Amar o que ele amou E praticar o que ele ensinou Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Amém Podem sentar E bem atentos Vamos ouvir a palavra de Deus Vocês também Que nos acompanham Pelas redes sociais Fiquem atentos Acompanhem com muita Atenção e respeito A palavra de Deus Oi, são Leitura do livro Do Eclesiastes Tudo tem seu tempo Há um tempo oportuno Para tudo o que acontece Debaixo do céu Tempo de nascer E tempo de morrer Tempo de plantar E tempo de colher a planta Tempo de matar E tempo de salvar Tempo de destruir E tempo de construir Tempo de chorar E tempo de rir Tempo de lamentar E tempo de dançar Tempo de atirar pedras E tempo de amotoar Tempo de abraçar E tempo de separar Tempo de buscar E tempo de perder Tempo de guardar E tempo de esbanjar Tempo de rasgar E tempo de costurar Tempo de calar E tempo de falar Tempo de amar E tempo de odiar Tempo de guerra E tempo de paz Que proveito Tira o trabalhador De seus esforços Observai a tarefa Que Deus impôs Aos homens Para que nelas Se ocupassem As coisas que ele fez São todas boas No tempo oportuno Além disso Ele dispôs Que fossem Permanentes No entanto O homem jamais Chega a conhecer O princípio E o fim Da ação Que Deus realiza Palavra do Senhor Graças a Deus Bendito seja o Senhor Meu rochedo Seja o Senhor O meu rochedo Bendito seja o Senhor Meu rochedo Seja o Senhor O meu rochedo Bendito seja o Senhor Meu refúgio Libertador Fortaleza E abrigo É meu escudo É nele que espero Bendito seja o Senhor Meu rochedo Seja o Senhor Seja o Senhor Meu rochedo Que é o homem Senhor Para vós Porque dele cuidais Tanto assim E no filho do homem Pensais Como sopro de vento É o homem Os seus dias Os seus dias São sombra Que passa Bendito seja o Senhor Meu rochedo Seja o Senhor Seja o Senhor Meu rochedo Seja o Senhor Seja o Senhor Tua palavra A luz do meu caminho 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 Tua palavra Senhor Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Ore a voz Senhor Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado E os discípulos estavam com ele Então Jesus perguntou-lhes Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam Uns dizem que és João Batista Outros que és Elias Outros Acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou Mas Jesus perguntou E vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu o Cristo de Deus Mas Jesus proibiu-lhes severamente Que contasse isso a alguém E acrescentou O filho do homem deve sofrer muito Ser rejeitado pelos anciãos Pelos sumos sacerdotes e doutores da lei Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia Palavra da salvação Palavra da salvação Glória a vós Senhor Podemos sentar um instante Para refletirmos a palavra de Deus Nós estamos no segundo dia do trido Em honra e louvor a Deus Na pessoa de São Vicente de Paulo Deus é a fonte do sumo bem Então todo elogio do bem a alguém É ao próprio Deus É porque nós somos feitos A imagem e semelhança dele Quando a gente elogia uma pessoa A gente está elogiando A pessoa de Deus A gente está elogiando O próprio O próprio Deus Quando a gente faz o bem a uma pessoa A mim que faz O próprio Jesus diz Que vocês fizeram Que vocês fizeram A um dos menores dos meus irmãos Foi a mim Que vocês fizeram Então Isso se aplica também Aos louvores Aos elogios dos santos Dos grandes homens E no caso Nós estamos celebrando São Vicente de Paulo Esses três dias Refletindo sobre o evangelho Rezando E Aprendendo a ser um bom cristão Como São Vicente foi Esse é o papel principal Dos santos na igreja Não é? Apontar O caminho Que nós devemos seguir Pelo testemunho Aí depois Vem a intercessão Que vale também Para nós católicos E a palavra de Deus De hoje É muito também Adequada É para Refletir sobre a pessoa De São Vicente Jesus estava rezando Com os apóstolos Os apóstolos Estavam com ele Está com ele Na Bíblia Está em comunhão com ele Próximo Vivendo Aprendendo com ele Aí Jesus perguntou Como vocês ouviram No texto sagrado É Quem dizem Seu filho do homem Aí muita gente Tinha uma ideia Sobre Jesus Como ainda hoje tem Né? E é imprescindível Essa visão Que a gente tenha De Jesus Que deve ser acertada Para a gente Não errar Porque os protestantes Só falam Em muitos deles Salve exceções Né? Mas a maioria Só fala no Jesus Milagreiro Só fala em milagre Não sei se vocês já prestaram Atenção Quando a gente Está assistindo Porque as vezes A gente fica mexendo Na televisão, né? No intervalo do filme Do jornal Quem assiste novela Das novelas E aí A gente vê um pedacinho Deles falando lá Então Fala mais um Jesus Milagreiro Né? O Jesus da prosperidade Que quem Louvar Jesus Na igreja deles Vai então Ganhar uma casa Com piscina Né? Essa promessa Fica só De boca, né? Quem tem a casa boa É o pastor Aí Por causa dessa ideia Deturpada De Jesus Muita gente Não vive a sua fé Adequadamente Porque imaginou Um Jesus Que não é O do evangelho Que não foi O que a bíblia Que não é O que a igreja prega A igreja católica Que as vezes A gente diz Não é o mesmo Deus A gente não pode Escutar a palavra De Deus É Em qualquer lugar Não é tudo O mesmo Deus O mesmo Deus É Mas a palavra Não é a mesma Né? A bíblia é diferente A palavra Não é a mesma A fé É a mesma? Não Nossa fé Tem os santos Tem São Vicente De Paulo Nós acreditamos Na ressurreição No purgatório Eles não acreditam Em nada disso Então não é a mesma Fé Não é a mesma coisa Quando alguém pergunta Posso escutar O culto dos crentes Eu digo Não Pra quê? Tem missão Na hora da televisão Tem adoração Santíssima Tem Tem também Na sua paróquia Pra que Tá escutando? Né? Não há necessidade Não é o mesmo Deus Não é a mesma fé Não é o mesmo Também não há motivo Pra gente brigar Né? Mas cada um Viva a sua fé Ao seu modo Mas são caminhos Diferentes Então às vezes Tem um entendimento Do Cristo Diferente Fala mais em milagre Fala mais É no demônio Né? Vizinha a casa da minha mãe Tinha uma igreja Que a gente Escutava mais Sai Satanás Sai Satanás Não sei se você já ouviu Parece que fala mais No cão Do que em Jesus Né? Então Não é a mesma coisa Pregam um Jesus Diferente Jesus da prosperidade Foi por isso que Jesus Proibiu os apóstolos Quando Pedro disse Tu és o santo de Deus Aí Jesus não quis Que eles contassem ainda Porque na cabeça deles O Cristo Deveria ser um rei Que vinha pra acabar Com a dominação romana Que vinha pra salvar O país da Palestina E Jesus não veio salvar O país da Palestina Jesus veio pra salvar O mundo todo Não veio pra salvar As pessoas daquele tempo Mas as pessoas De todos os tempos A sua morte redentora Na cruz Foi muito mais do que Um levante político Contra o domínio romano Até porque O reino de Deus É eterno O reino romano Nem existe mais Tem imperador romano Ainda hoje Nem existe mais O império romano Já acabou Faz tempo Mas o reinado De Jesus Continua Porque é espiritual Porque ele é eterno Então é diferente Então a mentalidade Sobre Jesus É muito importante A gente ter Se você entende Jesus Cristo Do modo errado Você vai ter Uma fé Também errada Você abandona A sua fé Ligeiro Quer dizer assim Jesus Se você fizer a novena Das mãos ensanguentadas Você vai conseguir Tudo que você quiser Isso é propaganda Mentirosa Ninguém pode pregar assim Vai depender Da sua fé Né Aí a pessoa Vem pra novena E não consegue O que queria Esse Jesus Não é como eu pensava E abandona a fé Como é perigoso A gente pregar Um Jesus Diferente do evangelho Aí Jesus falou Para os apóstolos Olha Não conte isso a ninguém Porque primeiro O filho do homem Que é o Messias Que era ele Vai ser rejeitado Pelos homens Vai sofrer muito Né Como lembra O evangelho aqui Filho do homem Deve sofrer muito Ser rejeitado Ser rejeitado Pelos anciãos Pelos sumos sacerdotes E doutores da lei Deve ser morto E ressuscitar No terceiro dia Aí ele Não tinha esse pensamento Achava que Jesus Ia derrotar todo mundo Com a violência Com a força Do seu poder Mágico Mas Jesus Primeiro queria Que as pessoas Tivessem um entendimento Da sua missão E da sua pessoa Como de fato Ele era Para não sair pregando Um Jesus Diferente Mesmo assim Sai né Cheio de gente Enrolão Pregando aí Jesus De qualquer jeito Então a gente Tem dúvidas Onde é que a gente Deve buscar A figura De Jesus Verdadeira Primeiro nos evangelhos Né No evangelho E depois A igreja A igreja católica Se você é católico Na igreja católica Não fique escutando Pastor R.R. Soares Porque traz uma palavra Não sei o que Malafaia Nada a ver Eles não são da nossa igreja Vai escutar os bispos Os padres Não é Tem a canção nova Tem o século 21 Tem a TV aparecida Tem a TV Do pai eterno Tem o Do padre Manzotti Evangelizar Então tem um monte De mensagens católicas Não é Não é para a gente Estar brigando Nem dizendo Que eles estão errados Mas para dizer Que não há necessidade Da gente estar ouvindo Uma pregação Sobre um Jesus Que é diferente Do que a igreja católica Prega Né Não há necessidade De a gente ouvir Pastores É importante A gente ouvir Os bispos Os padres Da nossa igreja Da qual nós fazemos parte Né E aí O evangelho de hoje São Vicente Também deu uma resposta Adequada Sobre quem é O Cristo Para São Vicente Né Quem é o Cristo Para São Vicente Aí ele respondeu É o pobre Né É o pobre Ontem eu já lembrava isso Está onde isso Dizendo que Jesus É o pobre Está onde Na Bíblia Em Mateus 25 É muito claro Mas tem muitos Outros textos Um deles é esse O que você fizer A um dos menores Dos meus irmãos É a mim Que vocês fazem Aí no evangelho Segundo Mateus 25 Do juízo final Também está lá Muito claro É Senhor Onde foi que nós Te vimos E te servimos Ele diz Eu estava com fome E vocês E vocês me deram De comer Eu estava com sede E vocês me deram De beber Eu estava nu E vocês me vestiram Então São Vicente de Paulo Tinha essa visão E a espiritualidade Vicentina É justamente isso Não é Ver Jesus Na pessoa Do Do pobre Na pessoa Do outro E sobretudo Do pobre Materialmente falando Não é A história de São Vicente É muito clara Era do pobre Materialmente falando Aí ele evangelizava Pela oração Pela pregação Pela doutrina Mas também Assistia materialmente Que é A forma correta De se viver a fé Né Uma fé Com Obras Como diz São Tiago Uma fé sem obras É a fé Morta Né Uma fé sem obra É uma fé morta Uma fé só de oração Da boca pra fora É uma fé morta Você tem que amar a Deus Concretamente Aí vocês gravam Essa frase de São Vicente Irmãos e irmãs Amemos a Deus Mas amemos Com a força Do nosso braço E o suor Do nosso rosto Quer dizer Concretamente No serviço Aos irmãos Né Essa frase É muito célebre De São Vicente Amemos a Deus Mas amemos Concretamente Né Com essa frase Amemos com a força Do nosso braço E o suor Do nosso rosto Quer dizer Com serviço Concretamente Servindos Espiritual E materialmente Falando Que é essa espiritualidade De São Vicente E São Vicente Deu essa resposta Concreta Quem é Jesus Para São Vicente É o pobre É o pobre É muito lindo É isso É isso Muito lindo Esse encaminhamento E muito importante Muito necessário É Imbuídos De muita oração De muita reza A gente enxergará Com os olhos Da fé Nos irmãos E sobretudo Nos pobres A figura Do próprio Jesus Né Então roguemos Hoje e sempre Para que Nós também Saibamos Dar uma resposta Concreta Né São Vicente Deu a resposta Dela Agora Jesus espera A nossa Concretamente Não só de ouvir Dizer Mas O testemunho De São Vicente É muito iluminador Para que a gente Possa dar uma resposta Também A essa pergunta De Jesus Quem eu sou Para você Quem eu sou Para você Aí São Vicente Disse para nós Que Jesus Baseado na Bíblia Que Jesus É a pessoa Do pobre Do pobre Meu irmão Né Do pobre Nosso irmão Então procuremos Também dar essa resposta No cotidiano Da vida É Enchendo-nos De espiritualidade Pela Santa Missa Pelos textos Pelas novenas A gente possa Também Cheio de oração Cheio de espiritualidade A gente possa Também Responder Concretamente Né Dar essa resposta A Jesus No cotidiano Da vida Servindo os irmãos Os mais pobres Então se lembrem Agora nas eleições De votar Em pessoas Que tem compromisso Com os pobres Porque senão A gente dá com a mão E tira com a outra Né A gente vota em pessoas Que não serve Que não vive Para os pobres Que não tem compromisso Com o pobre Aí Troca o voto Por um milheiro De tijolo Uma dentadura Uma tinta Para o cabelo E aí Até pecado Né É pecado Vender o voto Comprar voto É crime E vender voto Também é crime E comprar voto É pecado E vender voto Também é pecado Né Então procuremos Ser conscientes Quando você for votar Pense mais nos pobres Não pense nas suas vantagens Não pense no seu emprego Não pense nas suas Né Na sua família de sangue Mas pense principalmente Nos pobres Para que eles possam Ser assistidos Também Né Até o nosso voto A gente deve Dedicar aos pobres Quem tem uma visão De fé verdadeira Então Iluminados por esse Pensamento de São Vicente Por esse ensinamento Assistidos pela sua Intercessão Nós possamos Na graça de Deus Viver a nossa fé Adequadamente Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja Louvado Vamos ficar de pé E vamos rezar A novena Das mãos ensanguentadas Quinto dia da novena É sobre a cura Física Psíquica E espiritual Ao sair de Jericó Uma grande multidão Seguiu Dois cegos Sentados A beira Do caminho Ouvindo dizer Que Jesus Passava por ali Começaram a gritar Senhor Filho de Davi Tem piedade De nós A multidão Porém Os repreendia Para que Se calassem Mas eles Gritavam Ainda mais Forte Senhor Filho de Davi Tem de piedade De nós Jesus O Senhor Ouvindo Para mim Para mim O teu olhar E vê como Meu corpo A minha mente A minha alma Necessitam Urgentemente De cura Impõe sobre mim Tuas mãos milagrosas E realizas esta cura Profunda e total Que tanto espero Para poder ser Viste Muito mais E melhor Amém Digamos juntos Jesus Pelo poder Do teu sangue Redentor Suplico Minha cura Profunda e total De novo Bem alto Jesus Pelo poder Do teu sangue Redentor Suplico Minha cura Profunda e total Novamente Jesus Pelo poder De meu sangue Redentor Suplico Minha cura Profunda e total Jesus Neste quinto dia Da novena Com o tema Cura Peço que derrames O sangue Redentor De tuas mãos Ensanguentadas Sobre todas As pessoas Enfermas Da minha família E sobre todos Os enfermos Que rezam Conosco Nesta campanha Sobre todos Os enfermos Que se encontram Nos hospitais Também Amém Rezimos a oração Da novena Juntos Jesus Coloca Tuas mãos Benditas Ensanguentadas Chagadas E abertas Sobre mim Neste momento Sinto-me Completamente Sem forças Para prosseguir Carregando As minhas cruzes Preciso Que a força E o poder De tuas mãos Que suportaram A mais profunda Dor Ao serem Pregadas Na cruz Reergam-me E curem-me Agora Jesus Não peço Somente Por mim Mas também Por todos Aqueles Que mais Amo Nós Precisamos Desesperadamente De cura Física E espiritual Através Do toque Consolador De tuas mãos Ensanguentadas E infinitamente Poderosas Eu reconheço Apesar De toda Minha Limitação E da Infinidade De meus Pecados Que és Deus Onipotente Misericordioso Para agir Realizando Impossível Com fé E total Confiança Posso dizer Bem alto Mãos Ensanguentadas De Jesus Mãos Feridas Lá na cruz Vem Tocar em mim Vem Vem Senhor Jesus Novamente Mãos Ensanguentadas De Jesus Mãos Feridas Lá na cruz Vem Tocar em mim Vem Senhor Jesus Vamos dizer Agora cantando Bem forte Com muita fé Mãos Ensanguentadas Tocar em mim Vem Vem Tocar em mim Vem, Senhor Jesus Vamos nos voltar agora para a imagem de São Vicente e cantar Ladainha Deus, mensageiro, salve a Jesus novo São Vicente, clamamos a voz Saudamos todos os santos São Vicente, clamamos a voz O mundo dos astros nos louva São Vicente, clamamos a voz A Santa Igreja nos louva São Vicente, clamamos a voz Os homens da terra nos louva São Vicente, clamamos a voz São Vicente, clamamos a voz São Vicente, clamamos a voz Os homens da imensa pobreza São Vicente, clamamos a voz São Vicente, clamamos a voz São Vicente, clamamos a voz São Vicente, clamamos a vós Para ter todos mais abandonados São Vicente, clamamos a vós Defensor do amor verdadeiro São Vicente, clamamos a vós São Vicente, clamamos a vós São Vicente, clamamos a vós Canções, alegria, busa a vós São Vicente, clamamos a vós São Vicente, clamamos a vós São Vicente, clamamos a vós Exemplo para todos os homens São Vicente, clamamos a vós São Vicente, nós Vicente, nós Vicente, nós Vicente, nós Vicente, nós Vicente, Clamamos a vós São Vicente, clamamos a voz, exemplo de muitas virtudes. São Vicente, clamamos a voz, conferto dos injustiçados. São Vicente, clamamos a voz, pregador das palavras sagradas. São Vicente, clamamos a voz, o Evangelho foi a vossa fonte. São Vicente, clamamos a voz, suas forças na Santa Igreja. São Vicente, clamamos a voz. São Vicente, clamamos a voz. São Vicente, clamamos a voz. Rogai por nós, São Vicente, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, São Vicente, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, São Vicente, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos sentar, fazer o nosso ofertório. Os senhores vão passar com ofertório. Vocês que vão pegar em dinheiro, antes da comunhão, passa álcool nas mãos, certo? Todo mundo, antes de comungar, primeiro tem que passar o álcool gel, o álcool 70 nas mãos. Então nós vamos botar o ofertório no lugar, que é do ofertório mesmo. E aí, antes da comunhão, vocês passem álcool nas mãos. Cantemos. O que é do ofertório? Aceita, Senhor, a nossa oferta, quem será depois na certa, o Teu pão e o céu. Aceita, Senhor, a nossa oferta, quem será depois na certa, o Teu pão e o céu. Aceita, Senhor, a nossa oferta, quem será depois na certa, o Teu pão e o céu. Aceita, Senhor, a nossa oferta, quem será depois na certa, o Teu pão e o céu. Aceita, Senhor, a nossa oferta, quem será depois na certa, o Teu pão e o céu. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por Tuas mãos esse sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que deste a São Vicente de Paula a força de conformar toda a sua vida aos mistérios que celebrava, fazei que nos tornemos também, por esse sacrifício, uma oferenda agradável aos Vossos olhos. Orar, irmãos e irmãs, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso. Vós criastes o universo e dispusestes os dias e as estações. Formastes o homem e a mulher a vossa imagem e a ele submetestes toda a criação. Libertastes os fiéis do pecado e lhes deste o poder de vos louvar por Cristo Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, dizendo a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, estejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Luiz, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. Especialmente os que lembramos os nomes nesta celebração. Ainda mais dos vicentinos já falecidos, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, São Vicente de Paulo, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, o Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Agora e para sempre. Amém. Amém. Rezimos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Juntos, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dá-nos hoje a vossa paz. Vós, ajudados pela vossa misericórdia. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz. Temos graças ao Senhor por suas misericórdias, por suas maravilhas em favor dos homens. Deu de beber aos que tinham sede, alimentou os que tinham fome. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de quem entreis em minha morada, mas dizei a sua palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Amém. Quem for comungar, passe álcool nas mãos. Anderson, vá logo ali na fila. E você venha pelo centro e volte pelas laterais. Me dê outra âmbula. Se tivesse mais uma, é melhor. Cantemos. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor do Deus, se fez homem, se entregou e morreu numa cruz. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, vai salvar a mim e meus irmãos. Se o melhor vem ao mundo e as trevas fez luz. Eu te amo, sou louco de amor por Ti, meu Jesus. Tu és minha paz, meu Deus, meu rei, meu compasso Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor Meu Senhor, que tudo criou por amor Foi recebido tempos lá na cruz Pede ao Pai que perdoe aos cruéis Quem não sabe quem mata o Filho de Deus Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus Tu és minha paz, minha luz, meu rei, meu compasso Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor O Senhor, com Tua promessa, nos deu o Espírito Santo da imagem de Deus Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus Tu és minha paz, minha luz, meu rei, meu bom Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor Oremos todos de pé para a oração final Ó Deus, alimentados por esta Eucaristia Nós vos pedimos que a exemplo de São Vicente de Paulo E amparados por sua proteção, imitemos o vosso Filho Na pregação do Evangelho aos pobres Amém Hoje foi a segunda noite do trido em honra a Deus na pessoa de São Vicente Amanhã é o terceiro dia, vai ser lá na Imaculada Tem missa lá, aí a missa vai ser lá Então estamos convidando vocês amanhã para a missa na Imaculada E após a missa tem uma live, né? Lá no prédio dos Vicentinhos, da Sociedade São Vicente de Paulo Então fiquem rezando conosco Participando conosco desta celebração Terceiro dia do trido amanhã na Imaculada E o quarto é aqui, o encerramento da festa, não é? Aqui à noite, do domingo Então nós não vamos ter procissão, né? Não pode estar tendo procissão Então nós vamos participar do encerramento da festa de São Vicente Que é domingo, dia 27 É o dia certo do dia de São Vicente Dia de São Vicente de Paulo é todo dia 27 de setembro de cada ano Então nesse ano vai cair justamente no domingo Então vamos celebrar com alegria e com louvor Nosso patrono da espiritualidade vicentina Queremos lembrar a vocês também Que quem for fazer a assinatura do jornalzinho E da liturgia diária para 2021 Nós já estamos fazendo, viu? E o prazo é até 31 de outubro Então o preço do jornalzinho, assinatura para o ano todo É de 10 reais E a da liturgia diária é de 50 Para o ano todo Então também quem quiser procure fazer a inscrição Você já faz a vista, viu? Leva o dinheiro e faz a inscrição Ninguém vai escrever a pessoa para pagar depois não Porque nós não temos recursos para pagar pelas pessoas Então você procure daqui até o dia 31 de outubro Quem não tiver o dinheiro e juntando Para pagar assinatura para o ano de 2021 Certo? Tem até o dia 31 de outubro Quem interessar fazer pela paróquia Você pode fazer por conta própria também, né? Mas Se fizer pela paróquia A gente faz junto Recebe junto E entrega aqui na secretaria Então quem interessar Várias pessoas já fizeram, né? Hoje Hoje várias pessoas já fizeram A gente avisou ontem Então nós temos até 31 de outubro Nós não vamos fazer nenhuma a mais sobrando, viu? Só vamos fazer aquelas que forem Inscritas e pagas na secretaria Das respectivas paróquias Tanto na Imaculada como No Sagrado Coração de Jesus, né? Quem participa da Imaculada Faz a sua inscrição lá E quem participa aqui do Sagrado Faz a inscrição aqui Certo? As missas continuam Até domingo que vem Né? Terça na Imaculada Quarta, quinta e sexta aqui Pai Juninho, se sentar meu filho, vá Vá sentar, vá Não tem canto agora não É sentado Terça-feira na Imaculada Às dezenove horas Quinta e sexta aqui Às dezenove horas Sábado Às dezenove horas Na Imaculada A gente pensava de fazer aqui também Mas não vou fazer não Porque eu pensei que ia encher E ia Tem gente querendo participar Mas infelizmente Está começando aos poucos E são mais os idosos Que vêm à missa, né? Aí não pode vir Então Não está lotando muito Então nós vamos continuar Como as missas de sempre Terça lá Quarta e quinta e sexta aqui Sábado lá Domingo pela manhã lá E domingo pela manhã aqui E à noite aqui Até domingo que vem A partir de outubro A missa do domingo à noite Vai retornar Lá para a Imaculada Com a volta Do Padre Júnior para cá Certo? Outro lembreto Procure ser dizimista Na sua paróquia Né? Onde você mora Porque tem muita gente Que não é dizimista Na paróquia Aí manda lá Para o Pai Eterno Manda lá Para a Canção Nova Manda lá Para o Padre Manzotti Em Curitiba E aqui A gente precisando Fazer rifa Para poder cobrir As despesas Vocês acham que está certo? Está certo isso aí? Não Quando você precisa Se confessar Você vai atrás Do Padre de onde? É lá de Curitiba Quando você precisa Do Padre Para encomendar O corpo do seu parente Quem é que vai? É o Padre Lá de Curitiba Somos nós daqui Quando você Vem à missa E que tem um ventilador Lhe abanando Quem é que paga Esse ventilador? O Padre lá de Curitiba Somos nós daqui Então O dízimo É na sua paróquia Onde você reside Aí se você Quer ajudar Tudo bem Mas A gente quer Chamar a consciência Né? Para as pessoas Né? Procurem Procurem ser dizimista Na sua paróquia Onde você mora Eu sou dizimista Das duas paróquias Como eu trabalho Nas duas Eu sou daqui E sou dizimista De lá Das duas Porque eu trabalho Nas duas Né? Eu não Não entrego O dízimo Lá no Icó Que é a minha paróquia De origem Não é lá Que eu Eu creio Que esteja certo Né? Então vamos procurar Ser dizimista Na paróquia Onde a gente Reside Onde a gente Participa Certo? Vamos ficar de pé Vamos cantar O canto final Tem uma música Glória e louvor Ao íntrito Vicente Ó meu bom Pai Santo Protetor Sois na igreja O sol resplandecente Louvar-vos E alegre Convivo A nosso Deus Glória e louvor Eternamente Ao Deus De São Vicente Glória e louvor Glória e amor Por nos ter concedido Protetor Tão querido A nosso Deus Glória e louvor Eternamente Ao Deus De São Vicente Glória e louvor Glória e amor Por nos ter concedido Protetor Tão querido Viva São Vicente De Paulo Viva Viva Jesus Cristo Viva Viva Maria Santíssima Viva Viva o povo de Deus Viva Vamos cantar os parabéns Para os aniversariantes E nós temos Marlene De Souza Moraes Está aniversariando hoje E sempre participa dessa missa Deve estar acompanhando pela internet Vamos cantar os parabéns para ela E para todos que aniversário no dia de hoje Parabéns para vocês Viva o povo de Deus Viva o povo de Deus Viva o povo de Deus Parabéns para vocês abençoe e proteja nós vamos pedir a benção de Deus para nós, depois quem quiser receber a água benta vai passando aqui pelo meio, venha pelo meio e vai voltando pelas laterais, certo? de um por um, um atrás do outro vai passando aqui para receber a benção, quem quiser e tocar na imagem das mãos ensanguentadas, o senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, pelas mãos ensanguentadas de Jesus, desça sobre vocês e seus parentes, seus familiares forma de saúde, força, paz e proteção, a benção de Deus Todo-Poderoso, o Pai o Filho, o Espírito Santo, amém uma noite abençoada, um dia amanhã também, e de paz o senhor vos acompanha, graças a Deus, na igreja da Imaculada só cabe cinquenta pessoas mas na calçada pode ter quantas pessoas quiser, viu? Pode ir à missa amanhã à noite Vicentinos Vicentinos nos brasileiros uma festa só de amores ao patrônio da esperança damos graças e louvores paz aos necessitados com Deus no coração ele se doa assim em termos de amor a caridade do Senhor salve, salve a sanão nós nos desejamos paz e bem vosso ideal sempre será em nome de Deus nosso também salve, salve salve, salve a sanão nós nos desejamos paz e bem vosso ideal sempre será em nome de Deus nosso também salve, salve, salve salve, salve salve, salve salve, salve salve, salve salve, salve 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 salve